Para os corações apaixonados. As companhias é a mesma que um dia não existia. Gosto mais de você do que de mim. Quero voar, dar asas à minha doce ilusão. A bebida que me fortalece é a mesma que me entristece. Uma dose a mais, perfeita a solução. Eu vivo a vencer de uma grande paixão. Prestei vestibular pra solidão. Eu prefiro cantar essa dor. Assumir a tristeza evidente. Quem ainda não sofreu de amor, é difícil quebrar a corrente. Eu prefiro cantar essa dor. Assumir a tristeza evidente. Quem ainda não sofreu de amor. Posso mais de você do que de mim. Dá pra nascer alguém que goste de sofrer assim. A loucura em mim prevalece. É a tortura que me abastece. A ilusão que me faz companhia é a mesma que um dia não existia. Gosto mais de você do que de mim. Quero voar, dar asas à minha doce ilusão. A bebida que me fortalece é a mesma que me entristece. Uma dose a mais, perfeita a solução. Eu vivo a vencer de uma grande paixão. Prestei vestibular pra solidão. Eu prefiro cantar essa dor. Assumir a tristeza evidente. Quem ainda não sofreu de amor. É difícil quebrar a corrente. Eu prefiro cantar essa dor. Assumir a tristeza evidente. Quem ainda não sofreu de amor. Eu vivo a vencer de uma grande paixão. Prestei vestibular pra solidão. Eu prefiro cantar essa dor. Assumir a tristeza evidente. Quem ainda não sofreu de amor. É difícil quebrar a corrente. Eu prefiro cantar essa dor. Assumir a tristeza evidente. Quem ainda não sofreu de amor. Gosto mais de você do que de mim.